Fomos criados à imagem e semelhança de Deus para que pudéssemos viver em paz com Ele e desfrutar de todas as maravilhas da criação. Porém, nosso coração foi dominado pelo pecado. Os problemas do mundo passaram a nos dominar e mergulhamos em suas águas profundas. Nos afastamos ainda mais do plano inicial de Deus e perdemos a nossa identidade. Mas Deus nos deu uma nova oportunidade. Ele nos deu seu Filho Jesus para que pudéssemos olhar para Ele e lembrar da sua criação. Como um Pai amoroso e que nunca esqueceu, Ele nos vê além do espelho. Ele nos conhece por inteiro e se voltarmos nosso coração para Ele, seremos transformados de glória em glória. A gente tem pensado um pouco sobre quem nós somos. De fato, a nossa identidade, ela é o começo, o meio e o fim de tudo aquilo que nós estabelecemos na vida como decisões, escolhas e tudo mais. Uma má compreensão a respeito de quem eu sou pode gerar uma má percepção daquilo que me cerca. E por consequência, tristezas, rupturas, dores, medos e mágoas. Nós, hoje, escolhemos um texto muito grandioso do apóstolo Paulo, que se encontra na carta que ele escreveu aos cristãos da cidade de Roma, carta aos romanos. E nós vamos dar uma lida, em alguns versos, do capítulo oitavo dessa carta. Capítulo oitavo da carta aos romanos, capítulo doze, e nós vamos ler até o dezessete. Vamos ler? Daqui a pouco, nós vamos estar tentando aplicar esses ensinamentos em nossa vida, mas vamos ler o texto juntos. Carta aos romanos, capítulo oito, verso doze. Me acompanhem, por favor. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos o quê? Sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem. Mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção. Por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Louvado seja o Senhor. Abre o texto, não fecha a Bíblia, nós vamos voltar várias vezes. Mas, por amor àqueles que não puderam estar durante toda a jornada até hoje, eu vou trazer um breve resumo do que vimos até hoje. E onde esse texto está localizado dentro dessa grande figura da série Revisão de Identidade. Nós vimos que Deus criou o homem e mulher a sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança é exatamente a marca que diferenciou o ser humano de toda a criação. Imagem e semelhança significando representação. Significando ser espelho daquele de quem nós somos a imagem. A imagem de Deus significa, por exemplo, algo que aponta para Deus. Como, por exemplo, a gente tem, e eu falei sobre esse exemplo, uma escultura ou um busto de alguma personalidade. E aquele busto, ele não é a pessoa, mas ele aponta para aquela pessoa. Nos faz lembrar aquela pessoa. A ideia de Deus na criação foi ter em cada metro quadrado dessa terra alguém que pudesse representar o ser dele. Através da bondade, através da graça, através do amor, através da transformação das coisas, da ciência, da tecnologia, no desenvolvimento de tudo o que ele nos deu como potencialidades. E a Bíblia nos diz que essa imagem foi ofuscada, foi quebrada, por própria escolha humana, quando, em uma crise de identidade, foi atrás de ser o que já era e mergulhou no grande lago da frustração. Eu disse, até hoje, que a identidade humana, ou a crise de identidade humana, foi exatamente a astúcia do inferno para nos tirar dos caminhos do Senhor. A gente vê que ele oferece ao casal um fruto, sob a promessa de que aquele fruto daria para eles a capacidade de serem como Deus. E aí eles tinham esquecido absolutamente que Deus já tinha feito homem e mulher a sua imagem. Eles foram atrás do que já tinham e se perderam na desobediência. O pecado, portanto, é, o pecado original, portanto, surge a partir de uma crise de identidade. Você veja a gravidade do que é uma crise de identidade. O que isso pode nos levar a fazer, ou nos levar a errar, ou nos levar a perder. Vimos também, na primeira semana, que, em busca de uma identidade perdida, nós assumimos falsas identidades. Nós assumimos falsos espelhos que nos identificam. O primeiro falso espelho, a primeira idolatria de identidade, é quando eu penso ser aquilo que eu tenho. Ou eu me vejo a partir das minhas próprias posses. É como se você se olhasse no espelho e não se sentisse você mesmo, se não estivesse vestindo uma roupa específica de grife, dirigindo um certo carro, morando em um certo lugar. A busca por uma identidade que se perdeu, nos faz buscar e achar, muitas vezes, a identidade da gente naquilo que a gente tem. A gente passa a ser as sacolas que nós carregamos. A gente passa a ser os bens que nós declaramos no nosso imposto de renda. Uma segunda falsa identidade que nos aproxima de uma idolatria de identidade, é quando eu, então, passo a me avaliar pela minha capacidade de conquista. Pela minha capacidade de realizações. Então, eu me vejo a partir das minhas vitórias. Eu me vejo a partir das minhas habilidades. É uma segunda falsa identidade. A terceira falsa identidade que nós vimos é quando eu vivo a partir do que os outros dizem ao meu respeito. Esse é um outro grande problema. Quanta gente tem sofrido porque a sua identidade é formada de fora para dentro. Alguém na vida, alguém como você, pessoas como você, construíram você e te rotularam. A Samara falou na quarta-feira passada, não sei quantas mulheres estavam aqui no culto, na realização da celebração das mulheres, mas ela fez uma dinâmica bem interessante. Ela começou a falar sobre isso, sobre identidade, começou a cobrir o rosto e o corpo com post-its, a ponto de só ficar a boca dela do lado de fora. E ela disse, cada um destes post-its que colocam sobre mim são rótulos das pessoas que querem que eu seja aquilo que elas acham que eu sou. E aí, na cruz de Cristo, eu restaura a minha identidade. Só que eu quero falar de uma quarta falsa identidade, que eu já falei, é só uma recapitulação, é quando você se avalia a partir das suas idealizações. Quando você olha para frente e diz, eu serei feliz ou eu serei pleno quando eu realizar aquele sonho, quando eu casar com aquele homem, quando eu tiver aquela posição. E a última crise de identidade, a última identidade idólatra que todos nós tendemos a buscar é nos avaliarmos a partir do nosso passado, dos nossos erros, dos nossos traumas, dos problemas que vivemos lá atrás. E aí a gente começa a se olhar no espelho e ver quem? O menino que foi abandonado pelo pai, a menina que foi abusada na infância, o jovem que passou fome no sertão, ou a mulher que foi abandonada pelo marido, ou o homem que fez muitas pessoas sofrerem, ou alguém que a vida foi de pleno sofrimento. E aí a gente se agarra a esse espelho de identidade do passado e não consegue construir quem realmente nós somos em Cristo. Vimos então que Jesus vem para me resgatar a identidade. E ele morre na cruz para trazer de volta a minha identidade essencial, a minha identidade primeira, de ser feito a imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? E aí a gente viu domingo passado que o fato de eu estar sendo construído por Deus, ele, à medida que eu me aproximo de Jesus, ele vai me tornando o quê? Quem lembra? Uma pedra viva. E aí ele vai pegando a minha vida, a sua vida, e ele vai juntando as nossas vidas enquanto igreja dele, e ali ele vai formando um templo a partir das nossas próprias vidas. Ele nos usa na formação dessa nova realidade. O templo de Deus passa a ser o seu povo. E nós, participantes desse povo, vamos sendo construídos por ele. Uma outra coisa que nós vimos é que não somos apenas as pedras que constroem o grande edifício do templo de Deus. Somos os próprios sacerdotes, aqueles que têm livre acesso a Deus, aqueles que não precisam de intermediários para adorarem a Deus, ou para conversarem com Deus, ou para estarem na presença de Deus. E, finalmente, nós vimos que, além de templo, nós somos sacerdotes, mas somos também o próprio sacrifício que nós entregamos, a nossa vida em adoração, a nossa vida em dedicação. Pois bem, dito tudo isso, a gente vem agora para o que Paulo tem a nos ensinar a respeito de quem somos. Paulo olha para esse texto e ele me diz quem eu sou. Ele diz nesse texto quem nós somos. Ele começa no verso 12, se você acompanhar comigo, você vai ver o que ele me diz no verso 12, quando ele fala assim, portanto, irmãos, nós estamos em dívida, não para com o quê, gente? A carne para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Paulo usa uma expressão aqui, quando ele diz que nós não somos mais devedores do velho homem. Nós não somos mais devedores. Em Cristo, nós não devemos mais ao velho homem. Nós não temos dívidas com o velho homem. Porque o velho homem, a velha mulher, foram sepultados com Cristo. O velho homem e a velha mulher estão sendo transformados a cada dia. E ele diz, você não é mais devedor. Você não é mais alguém que está preso ao velho homem. É isso que ele quer dizer. Você, como cristão, não é mais alguém que está preso, ligado, amarrado, dependente daquela velha vida que você tinha. Ele está dizendo para mim e para você que todas as vezes que eu vivo de acordo com o velho homem, eu caminho para a morte. Mas todas as vezes que eu vivo de acordo com a nova criação feita por Deus através do Espírito Santo, eu caminho em direção à vida. Eu caminho em direção à minha identidade perfeita. Eu caminho em direção à minha identidade original. Eu caminho em direção à minha identidade essencial. Paulo está querendo dizer para a igreja, vocês são livres do pecado. Vocês são livres daquilo que os dominava. Vocês são livres daquilo que os controlava. Vocês são livres daquilo que determinava o curso de suas decisões. Paulo diz que em Cristo o nosso pecado deixa de ser Senhor na nossa vida e passa a estar debaixo dos nossos pés. O nosso pecado não pode mais determinar quem nós somos porque ele não é mais o nosso Senhor. Em Cristo as velhas identidades são lançadas fora. Em Cristo as velhas identidades se relativizam são lançadas no mar do esquecimento e a nova identidade em Cristo que eu recebo me dá a garantia de que o pecado não terá mais domínio sobre a minha vida não será mais Senhor das minhas escolhas não será mais determinante nas minhas opções de vida. Ele está dizendo para a igreja você é livre você não é mais escravo do velho homem da velha mulher eu não sou mais escravo do velho Sérgio porque se Cristo faz novas todas as coisas uma das coisas que ele faz é nos transportar da prisão do império das trevas para o reino do filho do seu amor Deus em Cristo nos livra de nós mesmos quando Cristo me livra de mim mesmo quando ele me livra das minhas velhas identidades ele me preserva debaixo da sua mão e eu não posso me entender fora desse prisma isso não significa que eu não peque isso não significa que eu não caia isso não significa que eu não leve rasteiras da vida isso não significa que eventualmente nós possamos nos misturar com o esterco da velha vida mas quem está em Cristo não mais é escravo da velha identidade porque nós somos libertos por ele o pecado não tem mais domínio sobre nós é o que Paulo está querendo dizer ele está querendo dizer que a minha identidade não está mais ligada a quem eu fui mas a quem eu me tornei em razão do sacrifício de Jesus pela minha vida eu não sou mais escravo da velha vida Deus repita comigo Deus me livrou de mim mesmo e nesse sentido a gente caminha em segurança por quê? não porque somos perfeitos mas porque não somos mais devedores do passado você não pode como cristão andar sem essa percepção de vida você não é mais devedor você não é mais devedora do seu passado e aí São Paulo continua e ele nos lança uma compreensão cada vez mais profunda sobre nós mesmos capítulo 8 verso 12 por gentileza portanto irmãos estamos em dívida não para com a carne para vivermos sujeitos a ela pois se vocês viverem de acordo com a carne morrerão mas se pelo Espírito o que gente? se pelo Espírito o que gente? fizerem morrer os atos da velha vida ou do corpo viverão que coisa Paulo está dizendo uma coisa para mim Deus me livrou de mim mesmo e entrou no controle da minha vida a partir de que? da habitação do seu Santo Espírito em minha vida se nós somos pedras vivas tabernáculo do Deus vivo habitação do Santíssimo se nós somos exatamente agora o nosso coração passa a ser o Santíssimo passa a ser o Santo dos Santos a minha vida passa a ser templo de Deus o Espírito Santo me controla e ele diz o seguinte ele diz que eu preciso fazer morrer o que de velho ainda resta em mim através do poder do Espírito Santo em outras palavras eu não sou só livre eu sou um assassino de mim mesmo eu fui convidado para ser um homicida do ego eu fui convidado para ser um homicida da velha vida Deus diz que eu preciso o que gente? verso 13 lê aí a gente precisa acompanhar para não se perder o que é que ele diz? pois se vocês viverem de acordo com a carne o que? morrerão mas se pelo Espírito fizerem o que a igreja fizerem o que a igreja vamos lá se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo viverão ele está dizendo o seguinte que Deus me chamou para matar a mim mesmo agora não só me livrar de quem eu era mas matar definitivamente quem eu era é uma coisa de louco Deus me chamou para ser homicida os nossos irmãos surdos estão entendendo? Deus nos chamou para sermos homicidas não desta vida não deste corpo mas homicidas do velho homem que anteriormente nos controlava e ele diz que eu só conseguirei fazer isso por intermédio do Espírito Santo que habita em mim eu não consigo matar o velho homem com moralismos por isso gente eu vou dizer uma coisa para você eu acho às vezes uma grande perda de tempo tentarmos convencer pela Bíblia alguém que não acredita na Bíblia é mero moralismo não adianta você convencer um militante de causas contrárias ao reino de Deus se você não parte dos mesmos pressupostos não adianta é ilusão o que a Bíblia está me dizendo que não é aqui o moralismo não é aqui a evidência de uma nova norma interior em minha vida operante que vai mudar o coração do outro ele diz que só há uma maneira de eu cometer um homicídio do meu ego é quando eu me alio ao Espírito Santo em uma quadrilha abençoada para matar quem eu era e não deixar que ela domine mais a minha vida é pancada brother o negócio é complicado Deus entra em parceria comigo para matar eu mesmo sem o Espírito Santo não há nova vida mudanças que não são processadas por Deus dentro do coração do homem elas não passam de moralismo e o direito por exemplo é o que? o direito é uma mola é uma válvula de contenção social para que nós na nossa relação com as outras pessoas sejamos dominados na nossa sanha individualista para que existe o direito? para que eu não seja dono de todas as coisas e para que eu não subverta o direito do outro Deus é tão sábio que mesmo nesse mundo caído onde velhos homens e velhas mulheres verdadeiros zumbis da velha vida caminham nessa nessa dimensão e ele cria o Estado ele cria o direito como maneira de nos controlar São Paulo fala isso no capítulo 13 da carta aos romanos diz que Deus deu ao Estado a espada da justiça para conter essa velha vida naquilo que ela se expressa de maneira pública mas o direito por exemplo não está preocupado com as intenções do seu coração quando você olha para uma mulher ao direito não importa se você está pagando tributo porque quer porque acha que é justo ou porque tem medo do fisco o direito não entra nesses pormenores porque só o Espírito Santo conhece o que está passando dentro de nós por isso que eu lhes falo você pode ter até uma mudança de comportamento por obediência ao direito mas mudanças que são operadas lá dentro do seu ser em uma aliança formada entre o Espírito Santo e você para matar o velho homem só o próprio Deus pode produzir isso dentro de nós só o próprio Deus pode gerar isso dentro de nós e Jesus era muito consciente quando ele disse uma coisa bem interessante eu não sei se vocês se lembram ele dizia assim olha lhes foi dito ou está escrito na vossa lei não matarás está escrito na vossa lei não adulterarás está escrito em vossa lei não faça isso nem faça isso mas teve uma hora que Jesus disse assim ele disse foi dito para vocês não adulterem ou seja o adulterio como expressão visível porém eu vos digo aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração já adulterou Jesus desloca o eixo de autoanálise de fora para dentro ele passa a nos observar a partir de quem nós somos na intenção dentro do coração aliás Deus é o único que sabe quem você é mesmo quando ninguém está vendo você Deus é o único que sabe o que se passa por trás das suas palavras elogiosas ou para alguns aqui nesse auditório da sua suposta fidelidade a sua esposa em atitudes externas é bem provável que muitos homens nesse auditório nunca tenham deitado com nenhuma outra mulher a não ser a sua esposa mas muitos já deitaram com muitas não fisicamente mas no coração a partir das telas da internet e é essa aliança que eu preciso fazer com o Espírito Santo para me matar eu tenho um plano hoje eu vou me matar quem me ouvir só nessa parte vai achar que eu vou cometer algum suicídio eu tenho um plano para amanhã Sérgio precisa morrer o velho Sérgio precisa morrer eu e Deus com armas na mão reduzindo a nada aquilo que não agrada mais ao coração do Senhor eu e Deus juntos em uma sabe uma grande empreitada de pegar o velho homem e sufocá-lo e pisoteá-lo Deus quer que eu despedace o velho homem é o que Paulo está querendo dizer aqui bonha para morrer mate sacrifique pise na cabeça pise no ego pise no velho porque o novo vai surgindo e sendo visto a partir do momento que os fantasmas do velho vão sendo estirpados da tua vida louvado seja Deus que nos chamou para essa aventura repita comigo sou livre não sou mais devedor sou assassino confesso de mim mesmo e no meu bando Deus é meu aliado é isso que Paulo está querendo construir aqui é um argumento muito interessante sobre como se processa a mudança na nossa vida a reconfiguração da nossa identidade vamos comigo aí ele diz assim ó verso 14 vamos lá gente porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus aí ele diz mais aqui pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção por meio do qual clamamos Abba Pai eu quero dividir esses dois versículos em dois argumentos interessantes um eu quero falar e denunciar publicamente a mentira do universalismo no processo de salvação de Deus para a humanidade a mentira que desconsidera o sacrifício de Jesus que desconsidera a responsabilidade humana diante do chamado divino a mentira que é apregoada em muitos seminários na modernidade que foi apregoada que levou como prisioneiros muitos grandes teólogos muitos grandes homens de Deus e mulheres de Deus a ideia de que Deus está salvando o mundo inteiro a despeito das decisões pessoais das pessoas de tê-lo ou não tê-lo de reconhecê-lo ou não reconhecê-lo mas Paulo traz para mim um conceito muito interessante sobre culto a Deus ele diz assim no verso 14 filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito todos somos criaturas de Deus somos irmãos com base na velha natureza por isso é sobre a ideia de que somos irmãos na dimensão do velho homem e da velha mulher sobre realidade sobre a qual se constroem os direitos humanos realidade sobre a qual eu Sérgio habitante dessa terra preciso respeitar as pessoas como elas são preciso respeitar as suas opiniões preciso ser tolerante com as suas decisões e não tenho o direito de escravizar ninguém as minhas ideias o fato de sermos todos irmãos em Adão não significa que todos nós somos filhos em Cristo somos irmãos na velha natureza mas não somos filhos a não ser que pelo Espírito sejamos guiados e eu acho muito interessante que Paulo diz assim filho é aquele que é guiado pelo Espírito e eu quero te dizer uma coisa para que essa verdade seja fixada no seu coração o seu Deus é aquilo que te guia o seu Deus é aquilo que te dirige o seu Deus é aquilo que te conduz se você é guiado pelo que tem o seu Deus é o que você tem se você é guiado pelas suas pelos seus instintos sexuais o seu Deus são os seus instintos sexuais se você é guiado pelo medo o seu Deus é o medo agora o filho é guiado pelo Espírito o filho e a filha de Deus são guiados pelo Espírito eu sou adorador daquele que me guia muito importante essa frase para você guardar no seu coração o seu Deus é o que guia você você pode até dizer que ama Cristo você pode até dizer que ama Deus você pode até ser membro de uma comunidade cristã mas seu Deus é aquilo que te guia seu Deus é aquilo que te conduz Jesus falava sobre isso de colocarmos a nossa esperança e a nossa expectativa nas riquezas porque quando nós colocamos as nossas expectativas de vida na nossa conta bancária ou naquilo que nós temos ou naquilo que nós somos capazes de conquistar nós estamos dando a mamon o título de nossa divindade ainda que da boca para fora chamemos Jesus de Senhor não adianta você chamar Jesus de Senhor porque o seu Deus é aquilo que guia você e você tem que hoje decidir quem guia você Paulo diz filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus e aí Jesus teve uma conversa muito indigesta com um grande religioso talvez você caia na categoria de grande religioso eu vou comparar apenas de maneira hiperbólica apenas para que você se situe no que eu vou dizer Jesus teve uma conversa com Nicodemus e Nicodemus era um grande religioso em dias de hoje se Nicodemus fosse católico ele seria um dos cardeais auxiliares do Papa Francisco se ele fosse presbiteriano ele seria hoje membro do Supremo Conselho se ele fosse batista ele seria da diretoria da Convenção Batista Brasileira um grande religioso um homem profundamente conhecedor das escrituras e ele chegou para Jesus e disse assim Senhor o que é preciso para que eu seja salvo ele disse Nicodemus você tem que nascer de novo meu filho como nascer de novo voltar para o ventre da minha mãe já sendo velho já sendo adulto é impossível tadinha de mamãe Jesus disse não Nicodemus quem é nascido da carne é carne quem é nascido do Espírito Nicodemus é Espírito o nascido do Espírito é como o vento ele não sabe de onde vem nem sabe para onde vai no final das contas o que Jesus está dizendo é a mesma coisa que São Paulo repisa na carta aos romanos quem é nascido de Deus é guiado pelo Espírito quem é nascido de Deus é guiado por um vento que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai quem é nascido de Deus é controlado pelo Altíssimo quem é nascido de Deus é soprado pelo Senhor é encaminhado pelo Senhor toma decisões à luz da vontade do Senhor quem é nascido do Espírito não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã mas tenha certeza que o vento de Deus soprando sobre as velas do nosso barco na grande no grande desafio da vida no grande mar da vida se o Espírito Santo sopra sobre as velinhas do meu barco eu tenho uma certeza eu não sei para onde ele está me levando mas eu sei para onde ele me levar haverá um porto seguro nascido de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito Santo nascido de Deus você é guiado por aquilo você é servo daquilo que te guia repita isso para você chegar em casa e você não vai conseguir dormir você vai se acordar se matando tentando matar o velho homem misericórdia e aí você vai você vai pensando diz assim meu Deus repita meu Deus é aquilo que me guia não adianta você dizer que é cristão se você é guiado pelo poder não adianta você dizer que é cristão se você é guiado por suas riquezas não adianta você dizer que é cristão se você é guiado pelo seu intelecto não adianta você dizer que é cristão se você tenta mudar o coração das pessoas com seus moralismos E não descansa no Deus, que é o único capaz de mudar o homem de dentro para fora. Então, mulher, desista de pegar um cabo de vassoura e bater no seu marido. Quem tem que morrer é você, não o seu marido. Deus cuida do seu marido. E Deus, no tempo certo, vai falar dentro do coração dele. E não tem homem, nem mulher, nem principado, nem potestade que impeça a obra de Deus no coração de uma pessoa. Amém? Então, tranquilize-se. Deus é dono do coração dos seus filhos. Vamos lá, diga, sou livre, assassino de mim mesmo, parceiro de Deus, guiado pelo Espírito. E aí Paulo continua mostrando qual é a nossa identidade essencial. E ele diz uma coisa aqui que me chama a atenção. Ele diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê, gente? Filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem. Mas receberam o Espírito que os torna filhos por, por adoção. Por meio do qual clamamos, Abba Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa interessante que Paulo coloca para nós aqui. Ele diz que, embora sejamos filhos, nós não somos filhos naturais. Deus só tem um filho natural. Quem é o filho natural de Deus? Nós somos adotados. Ele resolveu nos adotar e nos colocar em sua família. Essa é a coisa mais bela que eu vejo na fé cristã. Ófãos que são adotados por Deus. Trazidos para perto. Não só como filhos, mas com todos os privilégios que um filho tem. E aí eu fico pensando quanta gente sofre com a questão da adoção. A nossa comunidade, ela trabalha em nove abrigos de crianças em João Pessoa. E algumas pessoas perguntam, por que vocês apoiam nove abrigos de crianças? Por que vocês lutam pela vida? Vocês são contra o aborto? Vocês têm apoio a mulheres grávidas em situação de risco? Em circunstâncias indesejáveis? Por que vocês estão tão ligados às filas de adoção? Por que vocês fazem parceria com as curadorias, com as varas de infância? Tentando promover o bem-estar e a vida da criança institucionalizada? É por uma razão. Porque eu sei o quanto significa para Deus sermos por Ele adotados. E eu sei que a adoção é um ato de profundo amor. Porque você talvez não tenha sido fruto de uma decisão pensada dos seus pais. Talvez haja pessoas nesse auditório que foram a causa do casamento dos seus pais. Você entende o que eu estou querendo dizer com isso? Talvez outros tenham sido fruto de uma terça-feira de carnaval e nove meses depois surgiram ao mundo. Outros aqui talvez não tenham sido nem desejados. Outros talvez alguém tenha tentado te tirar do ventre da tua mãe. E há muitos casos como esse. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A adoção ela é linda. Porque a adoção é 100% escolha. A adoção não é eventualidade. A adoção não é circunstância. A adoção não é um momento insano. A adoção é uma decisão eternamente tomada no coração de Deus. De olhar para homens e mulheres pecadores. Torná-los santos à luz de Jesus Cristo. E adotá-los como filhos. Para que sejam herdeiros de todas as coisas. Ser adotado por Deus é o maior privilégio que você pode ter na vida. Por isso, adotar alguém é ser parecido com Deus. Amém? Aí ele diz que nós somos adotados. E ao dizer que nós somos adotados, olha a sequência. Sou livre, assassino de mim mesmo, parceiro de Deus, guiado pelo Espírito, adotado como filho. E aí ele completa e diz assim. Olha o que é que ele diz que nós somos. E aí a gente caminha para o final dessa mensagem. Ele diz assim. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem. Mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Por meio do qual nós clamamos o que? Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu gostei muito dessa questão do Abba, Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Chamar Deus de Pai. Não era comum no meio dos judeus. Porque chamar Deus de Pai era considerado um ato de extrema presunção. É por isso que o judeu, ele vê a Deus como santo. Ele fixa-se na santidade de Deus, na soberania de Deus, no poder criador de Deus. Na sua onisciência, onipotência, onipresença. Na devoção pessoal. E nós não devemos perder essa devoção porque Deus também é nosso Pai. Mas o judeu não comumente chama Deus de Pai. Porque isso é de profunda presunção. E aí vem Jesus. Morre na cruz por mim. Envia o Espírito para aliar-se a mim em uma jornada de assassinato contínuo do meu próprio ego. E ele me diz uma coisa. Ele diz que esse Espírito que está dentro de mim é que gera de dentro para fora a necessidade, mas ao mesmo tempo a confiança de me aproximar com as mãos limpas, porque Jesus limpou as minhas mãos, de me aproximar do Criador de todas as coisas e de chamá-lo de Abba. Abba não é uma palavra hebraica, nem é uma palavra grega. Abba é uma palavra que vem da antiga língua aramaica. Jesus falava hebraico, Jesus falava grego, mas Jesus falava também aramaico. Comumente, a Bíblia tem, o Velho Testamento é quase que 100% em hebraico, algumas pequenas passagens em aramaico e o Novo Testamento em grego. E aqui, mesmo na tradução, mesmo na tradução dos originais para a nossa língua portuguesa, do grego para a língua portuguesa, eles mantêm a palavra Abba, que é uma palavra aramaica. E ele diz que o Espírito Santo permite que eu chame Deus de Abba. Quem faz isso em mim é o Espírito Santo. Você sabe o que é Abba? Abba não é simplesmente meu pai. Abba não é simplesmente pai. Abba é um termo que os filhos muito próximos dos seus pais poderiam chamá-los como se fossem crianças. Abba é papai. Abba é paizinho. E se Jesus fosse nordestino, Abba seria painha. Abba é papai. Vamos mudar as orações na Cidade Viva de hoje por diante. Painho. Vamos aplaudir ao Senhor por essa liberdade que Ele nos dá. Painho. Assim mesmo. Sou livre. Assassino de mim mesmo. Parceiro do Espírito. Guiado por Ele. Adotado como filho. E que pode chamar Deus de painho. Esse Deus Santo. Me deixa chamá-lo de painho. Aí Ele completa. E Ele diz. No verso 16. E aqui é o tema final. 16 e 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos o que, gente? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Qual é o projeto de Deus? O que é o沒關係? Vamos lá.